Olha que história. Está vendo essa moça aí, esse rapaz? Ok, corta aqui para mim. Ela tem 20 anos de idade e um sonho, ser enfermeira. Ela estuda de dia, trabalha à noite no hospital. E tudo vai bem. Ela tem um namorado que chama-se Robert. De repente, esse Robert, que era um bom moço, acaba se transformando num sujeito ciumento e descontrolado. E um dia ele a agride. Ele fica preso, 10 horas apenas. Sai da delegacia e desaparece. Mas tem audiência. Na justiça ele tem que ir. Quando ele está lá, na saída, ele diz para ela, eu queria te convidar para a gente ir ali, porque eu quero te pedir perdão. E ela acredita. Vai e não volta. Ele agride violentamente a moça. Ele tinha certeza que ela estava morta. Ele que estava no carro, pegou a ex-namorada e jogou na beira de uma estrada. É nessa hora que passa esse aqui. É um policial, chama-se Cameron. E ele vê Melissa caída. Ele chama reforço, mas ele é paramédico. Paramédico. E ele aí salva a vida da moça. Ela passa meses e meses entre a vida e a morte. Passa por várias cirurgias. Até que ela sai do hospital e decide que ela tem que dar um rumo à vida diferente. E ela passa a dar palestras sobre violência doméstica. Quando ela está dando uma dessas palestras, ela reencontra quem? Cameron. O policial que a salvou. Eles vão, começam a conversar, se apaixonam e agora vivem felizes para sempre. Pode. Ele pediu durante um jogo, lá ele pediu, aí eu disse para ela, vamos casar. E ela aceitou. E o outro finalmente foi preso. Sabe qual foi a condenação dele? É porque lá, lá a justiça faz justiça. Prisão perpétua. Põe no Cidade. Oito horas da noite, Melissa Domi entra no estádio de beisebol de Tampa Bay, nos Estados Unidos. Ela brinca com as câmeras. Just like that. Melissa acha que vai participar de uma homenagem. Mas mal sabe ela que o namorado está escondido com um anel de noivado em mãos. Na bola, ele escreve o pedido tradicional. Quer casar comigo? De surpresa, Cameron entra no estádio. Dá a bola para Melissa. Ela fica paralisada e aceita o pedido. A história de amor que terminou com um final feliz começou com uma tragédia. Na verdade, o jogo que uniu Cameron e Melissa não foi o de beisebol. Foi o jogo do destino. A Melissa, ela tem 20 anos e sempre chamou muita atenção pela beleza. A rotina dela sempre foi muito agitada. Ela trabalhava durante a noite como recepcionista de um hospital e durante o dia estudava. Tudo isso para realizar um sonho. Ela sempre sonhou em ser enfermeira. Mas apesar dessa rotina dela tão aturbulada, tão cheia de compromissos, ainda assim, ela tinha tempo para um grande amor. Ela era apaixonada e tinha um namorado, o Robert Burton. Eles tiveram esse relacionamento por um bom tempo e tinham também muito contato. Se falavam por mensagens, ligações, se encontravam bastante. Eles se conheceram muitos anos antes, no colégio onde os dois estudavam. E mesmo com essa rotina dos dois, trabalhando e estudando, eles sempre se encontravam. A família dela apoiava o relacionamento. E ela também tinha um outro grande sonho. Ela sonhava em se casar com o Robert. Só que os tempos de paz estavam com os dias contados. Mas tudo se transformou quando a Melissa começou uma busca para oportunidades em faculdades para realizar o sonho que ela sempre teve. A partir deste momento, o Robert se transformou em um homem completamente descontrolado. E em todas as brigas que os dois tinham, o Robert humilhava muito a Melissa. A diminuía. Em todas essas vezes, depois das brigas, ela chegava até as amigas e contava todas essas discussões. Ela ficava realmente muito triste. Só que o Robert, depois, quando ia pedir desculpas, ele falava assim Melissa, você não tem que tentar brigar comigo por eu não te apoiar. Você é minha namorada. Você tem que me entender e aceitar aquilo que eu faço. Só que a Melissa não concordava com essa postura. Em uma das tentativas de conversa, ela chegou a querer terminar o relacionamento. Aí, mais uma vez, ele ficou completamente transtornado. O homem passou de ser amoroso a ser constantemente ameaçador e a humilhar a Melissa. Pior, dizia que se ela o deixasse, ele se mataria. Robert, que vivia fazendo ameaças, resolveu cumpri-las. Depois de uma longa discussão, o Robert agrediu brutalmente a Melissa. Depois, a polícia foi acionada. O homem foi detido e levado à justiça. Ele foi sentenciado a 10 horas de prisão. Depois disso, eles não se viram mais. Só que o Robert, ele tinha que retornar à justiça para ter o julgamento final do caso dele. Ele, então, pegou o telefone e ligou para a Melissa. Ele disse à Melissa que queria reencontrá-la antes desse julgamento para pedir desculpas, dar um abraço. Em seguida, o caminho dos dois iria seguir de forma distinta. Cada um seguindo a sua vida. Mas, o que a Melissa não contava é que o Robert tinha escondido um canivete no bolso. E ele iria atacá-la mais uma vez. Só que dessa vez, de uma forma extremamente brutal. Foi aí que o terror de Melissa começou. O Robert atacou a Melissa de forma covarde. Agrediu brutalmente a mulher. Ela ficou caída ao chão. Mesmo assim, tentou se salvar, mas não aguentou a gravidade dos ferimentos e acabou desmaiando. Robert ainda tinha uma outra parte do plano. A mulher estava desmaiada. Ele a pegou no colo, colocou dentro do carro e seguiu para uma estrada. Ele colocou a mulher nesse carro e quando viu que não estava sendo vigiado, julgou a mulher pelo acostamento. Mas o que ele não contava é que, mesmo depois de fugir, a história teria novos capítulos. Isso porque um policial passou pela estrada e viu o corpo de Melissa caído ao chão. Neste momento, esse policial, que se chama Cameron, ele pegou a mulher e a levou para um hospital. Ela estava gravemente ferida, completamente desacordada. Quando eu cheguei no local, ela estava sangrando muito. Por alguma razão, eu achei que fosse a última vez que haveria. A família foi chamada. Eles já esperavam pelo pior. Melissa passou por várias cirurgias. Foram dezenas de tratamentos. Meses no hospital. Depois de tanto sofrimento, Melissa recebeu alta da equipe médica. O rosto dela ainda tem as marcas daquela noite de terror. Mas, ela estava aliviada. Não só por voltar para casa, mas por saber que o homem que tinha tentado tirar a vida dela, agora estava atrás das grades. Robert tentou fugir, mas foi encontrado e preso. Aos poucos, a vida da Melissa foi mudando e voltando ao normal. Ela, inclusive, deixou de lado um pouco o plano que ela tinha de ser enfermeira. O que ela fez? Por conta de tudo que tinha passado, ela resolveu começar a dar palestras para mulheres que sofreram abusos e também violência doméstica de uma forma geral. E foi justamente em uma dessas palestras que a Melissa teve uma grande surpresa. Ela encontrou a equipe médica que tinha salvado a vida dela tempos antes. Mas, ela não esperava que este encontro mudaria de vez a vida dela. Essa palestra foi completamente transformadora. Cameron, que foi o primeiro a atendê-la, convidou Melissa para um jantar no quartel. O que era para ser apenas um pedido de agradecimento, virou um lindo caso de amor. Os dois se apaixonaram. Ela é uma mulher muito forte, determinada. Hoje, ela faz tudo o que pode e está voltando a ter uma vida normal. Mas a Melissa ainda tinha que ficar frente a frente com Robert, pelo menos mais uma vez. Foi no dia do julgamento final. A Melissa foi até o tribunal com um novo namorado, o Cameron. Lá, ela teve que dar um depoimento emocionante. Ficou muito abalada, muito triste em relembrar toda a história, tudo o que tinha passado. Em alguns momentos, por conta da necessidade, ela precisou ficar frente a frente com o homem que tinha quase tirado a vida dela. E neste momento, além do depoimento emocionante durante a fala dela, ela disse um detalhe que chamou a atenção e deixou a todos muito emocionados. Ela estava revoltada e arrependida de ter ficado tanto tempo com o homem que só a fazia mal. E ela pediu aos jurados e ao juiz que deixasse o Robert preso, mas preso para sempre. Minha vida mudou para sempre por causa de Robert Burton. eu acredito que a justiça para ele é a prisão perpétua. Robert não teve pena do que fez. Eu acredito que se ele for condenado a 10 ou 20 anos de prisão, nada vai impedi-lo de voltar a me procurar e terminar o que ele começou. Eu viverei para sempre com medo e só peço justiça e nada mais. Horas de apreensão e o resultado tão aguardado veio. Robert Burton, o homem que atacou a namorada de forma covarde, foi condenado à prisão perpétua. Vai viver para sempre atrás das grades. Era o fim do sofrimento de Melissa. O julgamento acontece em Tampa Bay na Flórida nos Estados Unidos. Agora, por que eu pedi para fazer isso? Tudo tem uma razão. Ele vai, pega a moça, dá lá uma canivetada nela, uma, duas, três, pensa que ela está morta, jogou, antes já tinha abatido. Perfeito. Prisão perpétua.